O Agro Batida agora tem o prazer de apresentar um super embrião, embrião efetivado do garanhão Destino Steel, cobrindo uma filha direta de cheio de Steel SLN, em linhagens de Eternally Fred super comprovada em vaquejada. O Destino Steel, pai do embrião, é nada mais nada menos do que um super produtor de vaquejada, apesar de ser grande conhecido por ser um campeão nas pistas, hoje já é considerado também um dos maiores produtores e garanhões mais desejados. Destino Steel, filho direta de Eternally Steel, na sensacional Tami Dash, que é genética de Good Day Cash. Na lei materna, esse embrião é filho direta da Cleopter Steel MWV. A Cleopter Steel é filha direta de cheio de Steel SLN, cobrindo uma filha do grande Eternally Rujo, o ouro das vaquejadas. Acasalamento de cheio de Steel em linhagem de Eternally Fred e Príncipe Rujo, em brilho super comprovado na vaquejada. Eternally Fred e Príncipe Rujo, em brilho super comprovado na vaquejada. Eternally Fred e Príncipe Rujo, em brilho super comprovado na vaquejada.